TÚNEO BLOQUEADO E NENHUM SINAL DA EXPEDIÇÃO PRECISO ACHAR UM JEITO DE EXPLORAR MAIS A FUNDO TÚNEO BLOQUEADO Acho que consigo explodir aquele fosfolito. Preparando uma explosão... Tem alguém ainda com vida aqui? Uma... Nora... Aqui... Você é real. Achei que tava sonhando. O que houve com você? Algo terrível no escuro. O mundo... tremeu. Uma máquina? Não deu pra ver. A caravana... Nós corremos. Tudo desabou. Eu vim pra cá. Não deu pra fugir. Alguém conseguiu fugir. E achar a primeira caravana. Sim. Uma pessoa. Ótimo. Pelo menos... Não tô sozinha. Descansa agora. Parece que a expedição foi atacada por algo grande. Melhor eu seguir adiante. CompáÊ. Te atrapalou. Tchau! Te atrapalou. Tchau! dictate sua mão. Certo? Te atrapalou. Certo. Tchau! Sabe com você. Não tô gostando nada disso. Cavadores e mais membros da expedição do Porgoth. Cavadores e mais membros do Porgoth. Droga, eles chamaram reforços. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Osseron disse que foram atacados por algo aterrorizante. Não devem ter sido esses cavadores. Vou reabastecer enquanto dá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O foco pode achar algo que eu não vi. Acho que chamei a atenção de alguém. Tá vindo de algum lugar mais adiante. Melhor eu sair daqui rápido. O túnel tá prestes a desmoronar. Não. 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 Não é brincadeira. Ele deve ter atacado os Osseron enquanto passava por aqui. Calharia bem. 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 Esse britadeiro aqui não vai atacar mais nenhuma expedição. Os Oceron devem ter entrado no cânion pelo lado leste. Melhor eu dar uma olhada. Calharia bem. Calharia bem. A parede deve ter desmoronado. A parede deve ter desmoronado quando o Gritadeira atacou. Calharia bem. Calharia bem. Calharia bem. Calharia bem. Calharia bem. Calharia bem. Aqui está o pagamento. Agora que a ameaça. Calharia bem. A reforçada é bem. Calharia bem. Calharia bem. Boa!